A CIDADE NO BRASIL 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 Você não tem a faisa No campo, no campo Ah, ah ah Ah, ah ah Ah, ah ah Oh, ah ah Se me atligar tudo Ah ah Ah, ah Esca sempre a ver Ah 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 Com 144 Ah 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 Se me ating a fila Ah, ah ah No trampola Tira depois Ah Ah O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?